A turnê Ciclone tem repertório baseado no álbum de mesmo nome, lançado em agosto passado, de pegada mais sexy, empoderada e diversificada. A sonoridade é diferente do primeiro EP, voltado quase apenas para o forró romântico e lançado menos de quatro meses depois da saída de Juliette da casa mais vigiada do Brasil. O show em Porto Alegre que aconteceria neste sábado foi cancelado. Todo mundo que comprou ingressos será reembolsado, mas Juliette segue colhendo frutos positivos da estreia e já se prepara para o segundo show que vem aí. Os fãs são parte fundamental dessa história toda, são eles que engajam tudo o que Juliette faz. Juliette melhorou tecnicamente, Juliette está mais segura no palco, mas os fãs dela são a base de toda a confiança. Beijo! Beijo! Beijo, Diana! Eu vou falar pela Diana, tá? Porque ela falou pra mim que está com a necessidade na fala, e eu vou ler a pergunta dela, tá bom? Por quê? Ela gostaria de saber se os críticos do álbum, você já tinha certeza de quem convidar? Ou se você teve alguma dúvida? Ela deu um exemplo? Tipo, se João Gordo sempre foi o João Gordo? Ou você pensou em outra pessoa? Não. Todas as músicas, assim que eu criei e que eu comecei a pensar, eu já pensei no feat, já foi do início, já. A música saiu e eu falava, essa é tal pessoa, essa é tal pessoa, essa é tal pessoa, todas. E as que não, eu pensei em feat e que não rolou, eu fiz sozinha. As outras todas eu pensei, a de Marina eu pensei, a de Nairo ele fez, e quando eu vi ele cantando a guia da parte dele, eu falei que tinha que ser ele pra cantar. A de... de Dilsinho, eu já pensei naquela música, quando começou a vibe meio ruedeira, lá. E... e qual é o outro, meu Deus? Marina. Marina, Dilsinho, e Natanzinho. A de Natanzinho, assim que nasceu eu falei Natanzinho. E João Gomes também. Então já foi do início. Tá, se você puder mandar um beijo pra ela, que ela tá desculpando. Beijo, é... Diana, Diana. Diana, cheiro. Tchau.